Salve, salve galera, aqui é o Senhor do Viperqueiro e vamos para mais uma etapa aqui da carteira internacional B Tá difícil o bicho, é a quinta prova só Por conta de um piscado e olho eu não consegui passar outra vez, na primeira vez O tempo é 34,626, mas vamos tentar Acelera, acelera, vamos conseguir Conseguimos Um sufoco, um suor Um ódio Um ódio, por favor Vamos ver o replay, que a gente merece Em visão da TV mesmo Vou melhorar esse tempo aí, em alguns trechos eu errei Acho que já errei demais Mas foi suficiente Valeu galera, tamo junto